Voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo. Pessoal, se você gosta de um bom churrasco, de uma comida com muita qualidade, você tem que conhecer o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Ofere aí. Venha conhecer o Aredes, bar e restaurante, o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Funcionamento de segunda a domingo, com pratos especiais e diferenciados aos finais de semana e feriados. Telefone 2511-3535, 2511-3535, endereço na tela pra você. Se você é da região do Barreiro, vá conhecer o Aredes, tenho certeza que você não vai se arrepender. Tiago Fernandes, esteve lá comigo outro dia, aprovou, né Tiago? 100% comida de qualidade, cerveja gelada. Pô, muito bom, viu? Grande abraço aí pro Leonardo. Agora, ó, a Camila e a Maria Eduarda, que são filhas do Leonardo, Fred, devem estar com a cabeça inchada, porque elas são cruzeirenses e estão passando raiva com o time do Cruzeiro, hein? É só elas não, né? É, não é só elas não. Torcida do Cruzeiro toda, né? Toda, mas às vezes a raiva vai passar, tem que ser otimista. Pois é, e após o jogo de sábado, Mano Menezes foi questionado se o time desse ano não era melhor do que o time do ano passado. Afinal, fez grandes contratações. Porém, o rendimento do time não está lá muito bom. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Tenho certeza que é um elenco com mais opções. Mas já disse lá na Toca, numa entrevista coletiva, que só vou saber se ele é superior com a produção lá dentro do campo. Porque futebol não é teoria, não é no papel, futebol é lá dentro. O elenco do ano passado conquistou o Mineiro e conquistou uma Copa do Brasil. E se posicionou no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e foi até as quartas de final da Libertadores. O desse, para ser melhor, tem que fazer resultados melhores. Já repetimos o Campeonato Mineiro, repetimos, classificamos a uma segunda melhor campanha na Libertadores, já estamos nas oitavas. Não iniciamos bem o Brasileiro, estamos aí com três derrotas e duas vitórias. Mas vamos ter que mostrá-la dentro do campo. Não tem essa coisa de teoria. Muitas vezes você traz um jogador, imagina que seja uma crescima, você não consegue fazer a equipe utilizar esse jogador com outros que já estão, às vezes você não consegue encaixar. Mas eu penso que agora teremos duas semanas inteiras de trabalho pela frente. no final dessas duas semanas inteiras, nós temos que entregar algo melhor, mais consistente, mais equilibrado. Essa é a minha responsabilidade como treinador e a responsabilidade dos jogadores como equipe. Pois é, Fred, time do Cruzeiro desse ano é melhor ou não do que o do ano passado? É melhor, sem dúvida nenhuma, tanto em termos de time quanto o elenco, principalmente o elenco, dá mais opções. E ele vem batendo nessa tecla de entrega, o Cruzeiro não tem que se entregar. Está faltando entrega dos jogadores, realmente em campo, está faltando sim. Agora não tem essa, falar que o time, a teoria é uma coisa, não tem. O time é melhor do que o do ano passado, sem dúvida nenhuma. E aí, Vinícius, quando você vê o Mano falando dessa forma que ainda tem que esperar para ver o resultado, mas em outras situações, eu já vi o Mano dizendo que ele arrumou o elenco desse ano até para poder suprir algumas situações que ele não pôde fazer ano passado. Agora ele está recuando? É, pergunta para o Mano se ele quer de volta o elenco do ano passado ou esse elenco. É só a gente comparar o que mudou desse ano para o ano passado. Orejuelo ou Ezequiel? Dodô ou Marcelo Hermes? Lá na frente ainda somou Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha. O elenco deste ano é muito mais forte. Agora, se o time vai entregar mais em campo, aí é outra história. A gente espera que entregue, por enquanto não. Bom, antes da gente dar a última passadinha com a Ana Cláudia, eu tenho uma dica para você que se preocupa com sua saúde e com seu corpo. Se você se preocupa com seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas e suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até seis vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Agora, a última passadinha com a Ana Cláudia, a participação do pessoal de casa e quem venceu o sorteio dos ingressos para o Samba Prime, Ana. Vamos lá. Os cinco primeiros que enviaram a mensagem foram Ricardo Luiz Ferreira, Marco Antônio Ribeiro, Renato de Jesus, Shirley Aparecida Soares e Rafael Rodrigues de Melo. Parabéns. Vamos lá. O Nelson de Santa Rita, lá do Paraguai, nos acompanhando. Comentou, assim, que o galo está melhorando, mas não tem centroavante. Guilherme, do Jardim América. Para o galo decolar, só falta um lateral esquerdo, um volante, um meia e um atacante. Abraço para Heloísio Rezende, Thiago Augusto, Sueli, Rogério Gomes, Otávio de Sabará mandaram mensagens participando com a gente. Denis Marcelino, Fred não teve vontade nenhuma para jogar contra o Fluminense. Edson do Madre, Gertrudes. Grêmio contratou o Tardelli e desmoronou. Cruzeiro contratou o Pedro Rocha e também desmoronou. O problema não é técnico, há um problema interno. A Alessandra de Oliveira ligada no programa e o João Lá de Contagem falou que está gostando do trabalho do Rodrigo Santana. Só trazer reforços por hoje é só. Obrigada pelas participações, viu, pessoal? É, duas coisas que o torcedor me lembrou. Vai ter um encontro do Tardelli com o Atlético no sábado, né? E também que, segundo o torcedor, ele não está faltando muita coisa para o Atlético. Não, só falta trazer um goleiro, um lateral direito, um meia, um goleiro. Falou quase o time todo. Mas, enfim, no jogo de sábado, uma imagem chamou muita atenção após o jogo. Meia Elias, expulso do primeiro tempo, fez questão de abraçar cada jogador do time na saída do campo. Vamos conferir. Patrick! É isso mesmo, aqui é galo. Vamos, todo mundo junto. A torcida apoiou, os jogadores correram. Isso aqui é galo. Vamos! Tá aí, Thiago. Essa imagem, eu acho que ela é boa para a gente poder levantar uma questão. O torcedor atlético, uma boa parte da torcida pega no pé do Elias e fala que o Elias, fora de campo, ele é um cara problemático, não é um cara de grupo, mas nas imagens a gente dá para ver que ele prova o contrário. Eu acho que a questão do Elias, ele cometeu um erro. Ele foi imprudente, na verdade. Ele não foi maldoso. Ele chegou atrasado no lance e acabou pegando o tornozelo do adversário. Acho que a expulsão foi justa e foi muito legal isso. Acho que é muito legal isso. Representa muito. Então, é uma representatividade enorme porque é um jogador contestado pela torcida e, embora eu também não entenda muito o porquê dessa contestação toda do torcedor, eu acho um bom jogador. Acho que ele tem um diferencial, que é a qualidade com a bola no pé. E foi muito legal porque mostrou que o Elias não só é um jogador que se preocupou e sentiu muito com a expulsão e que também é um jogador que ficou muito feliz com a vitória do time e que chegou ali para dar um apoio para os companheiros que conseguiram não sentir tanta falta dele ali dentro de campo e conseguiram sair com uma vitória muito importante para o Atlético no Campeonato Brasileiro. E também, né, Vinícius, essa vibração do Patrick, por mais que a gente fale que dentro de campo ele tem as suas limitações técnicas, a gente sabe que a empolgação, a motivação dele, que ele leva o espírito de brilho do torcedor, parece que ele coloca dentro do time. Compartilha isso quando a gente vê, inclusive, ele saindo do campo extravasando desse jeito. É, foi contagiante, Breno, a animação, a empolgação do Patrick e ele foi bem mais uma vez. O Patrick fez uma boa partida. Acho que quando ele joga na lateral esquerda, o Patrick pensa em fazer mais o arroz com feijão e aí ele acaba se dando melhor do que quando joga na direita. Foi muito bem o Patrick. Tá aí. Valeu, Fred. Valeu, Breno. Grande, Vinícius. Valeu. Obrigadão, Thiago. Valeu, Breno. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise 11 horas da noite, enquanto marcada amanhã, uma hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Um grande abraço a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri